Vamos lá? Vamos conversar sobre a história do Congresso? O Congresso tá pedindo 60 bilhões. Eu vou ser sincero. Eu posso errar, mas eu acho que o Congresso não tem nenhum motivo pra dar esse dinheiro pro Biden. Isso é minha opinião. Eu acho que eles não têm nenhum motivo pra dar essa grana pro Biden. Agora, a gente não sabe qual é a resultante dos interesses em curso ali, né? Mas, na minha opinião, eles não têm nenhum motivo, cara. Qual o motivo que você vai dar esse dinheiro no ano eleitoral? Porque vocês têm que saber uma coisa, gente. Tem uma coisa que vocês não sabem. Tem uma coisa que vocês não sabem. Quando os Estados Unidos mandam esse dinheiro pra outro país, uma boa parte do dinheiro fica nos Estados Unidos. Uma boa parte. A maior parte do dinheiro fica ali, reverte pra uma série de coisas, entendeu? Então, vai facilitar. É a vida eleitoral de muita gente. Então, pode ser que seja aprovada. Agora, eu não tenho condição de dizer pra vocês, né? Eu não tenho condição de dizer pra vocês que vai. Que vai nessa direção ali. É uma briga do Biden, né? Eu acho que os Estados Unidos, eles estão caminhando pra um buraco. Eu acho que a situação lá não tá boa. Eu acho que o que estão querendo fazer com o Trump vai dar problema, na minha opinião. Mas, paciência também, né? Aí é problema deles, né? Eu acho que os Estados Unidos estão errando muito, cara. Estão errando muito. Há um limite pra errar, né? A gente tem que saber gerenciar os erros nessa vida, né, pessoal? A gente tem que saber gerenciar os erros, né? Você tem que saber. Porque se você for olhar bem mesmo, se você for fazer uma análise muito fria do que é os Estados Unidos, você vai notar uma coisa. que uma boa parte das encrencas que os Estados Unidos se metem, eles mesmos buscam. Eles mesmos buscam. Os Estados Unidos não tinha que se meter em guerra na Síria, pessoal. Se meteu. Não tinha que se meter em guerra na Ocrania. Não vai mudar nada a vida do americano médio. O senhor John vai comprar pão na padaria lá do Oklahoma? Não ia mudar nada se os Estados Unidos não fizessem essa guerra. Olha o Tarcísio. Tarcísio, um grande abraço pra você. Então, se você for olhar bem mesmo, o cara que é vendedor de carro em Miami, vende carro lá em Miami, carro usado, tem a lojinha dele lá. O que a vida dele vai mudar se as coisas aconteceram na Ocrania? Não vai mudar nada. Quer dizer, uma guerra, às vezes, não tinha que ser se metido. Pro americano médio, não muda nada. Não valeu a pena isso daí, mas...